Vamos nessa, pra colocar na tela pra você, se liga torcedor do Marechal, 27 índios, sabe muito jogar com os pés, uma arma importante dessa equipe, 18 Neto Veiga, 33 Sidney, 97 Luan, 96 Malcom, o treinador é o Beto, esses os iniciais da equipe do Marechal, vamos pro outro lado, os iniciais também da equipe do Minas, o Minas que vem pra quadra hoje com um Anderson, 10 Luiz, 8 Ferro, nosso destaque, 93 Maia e 9, olho nele também no pivô Renato, pivô de referência dessa equipe, Perui Alves Fuentes, é o treinador da equipe do Minas, já tá ali, é uma referência e tanta desse time, vamos lá, bola rolando, o Minas vai se portar quando esse goleiro entrar pra jogar. Olha o Maia, que lance sensacional, mais a defesa o índio, saiu fechando, fez a base perfeita pra defesa, ó, eu vou falar um negócio pra você, esse jogo tá muito frenético, Malcom, sai um contra-golpe rápido, acelerou, trouxe pra canhó, tá boa a batida, ela sai, mas ouve a defesa do Anderson, é o Laika. O Malcom muito bom jogador, né, como a gente falou no começo do jogo aqui, os contra-ataques, o pessoal não tá poupando energia pra correr pra frente, né, e o Malcom é uma finalização com a perna esquerda pra defesa do Anderson. Anderson. Repõe essa bola curtíssima, tá aí da equipe do Minas, aí o passo é totalmente errado, recupera o Malcom, fica de frente, dá o toque com o Gê, sai bem o Anderson, importância do goleiro tá ligado, hein. E curta a bola do Luiz, né, ele tentou dar uma cavada. Olha o chute cruzado do Neto, velho, aí ela passa muito perto, tá indo mal, fechando o segundo poste. Tocou rápido, Gê, tentou o passo entre as pernas, acabou perdendo, Maia retomou, tem espaço, rolou com ferro, tentou, um chute ali chapando alto, e o índio ligadaço, o Renato tava à sua frente pra dificultar o raio de ação do goleiro, olha só, que grande defesa do índio. Grandíssima defesa do índio, a bola ia no ângulo ali direito, né, uma transição, roubo de bola da equipe do Minas. Alô, torcedor do Minas, alô, torcedor do Marechal, vamos nessa, a bola já está rolando, a saída é da equipe do Marechal. Essa transição, levou, bateu, desviou, sobrou, ainda na frente, tenta o lance, o Malcom, sem efetividade, que bola que ele acha com o Gê, ele bate o Anderson bem demais de novo. Aí o Peri foi, diz que tava calmo, já não tá mais calmo, Paulinho. É, a gente não pode falar muito, né, o Peri já deu uns três pulos ali agora, mas o Malcom foi muito bem, né, o Malcom fez todo o movimento do corpo, ele tava falando naquele lance, o Sidney, se ele vai com o Luiz, não ia acontecer a finalização, o Luiz foi atrás do Ferro, que já tinha seu marcador, Acabou junto, né, acabou facilitando. Olha o movimento do Libânio! Gol! Gol de Vitor! É do Minas! Movimento preciso do Libânio pra tentar o bate no segundo poste, tava lá o Vitor! Ligadaço, veja aí, ó, a cobrança do Igor, olha o Libânio, presta atenção, Libânio, ó, deixou o Gê na saudade, ele bate no segundo poste, o desvio do Vitor! Movimentação, a conjuntura perfeita pra sair o gol! Bem o Libânio na movimentação, né, o chute no segundo pau, o Vitor muito bem colocado, é, golaço, né?